Você bebeu? Quem te contou? Garoto, tá sem prestígio, hein, garoto? Não! Tá sem prestígio. Peraí, deixa eu escutar. Carlos Arnold, digo, você é nobre. Carlos Alder. Você está sem prestígio. Não, e o pior que eu cheguei aqui, até agora não apareceu um graçom pra se vir nada. Se ele estivesse assentando ainda, sou um hipermatozoide. Isso aqui, isso aqui tá, tá, ó. Muito mais animado, tava o velório do meu pai quando meu pai morreu.